A CIDADE NO BRASIL 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 O homem está com a vaca amarrada E agora a zoada A zoada Tem que ver Meu parceiro Eduardo vem cá Oi Veja quem for o vigia Vem ver A vaca é zere O que acabou Ô, 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 cá tem a barra. É Liza Nova aqui, vem aí. Os gatos mais querendo passar a barra. Vem pra subir. Pra mim, o Vaqueanama vai pro Deus e Nossa Senhora. Vaqueanama que representa a faceta ser roda do Japão. Muito bonita, ó, o Vaqueanama. Fumar o negócio aí. Todos chegam a gente no Cujão, tá dentro do Cujão, correr tem dois por Jão. Eu tenho que fazer isso. Olha aí, ó. Não é o negócio de engano não, enganado? Ó, né, de engano, igual a brincar só pra eu, né? Aí, ó. É, valeu, vai do... É por isso que eu nasci o Gossão Sofa tendo. É bem depois da fé. Você tá acabando com o segundo rapido. E o doce que vai tá rodando a fé dele, vai aqui. Olha aí, ó. Barrão, não meta a camisa pra dizer a verdade a ninguém não, é. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó, 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 Ninho, atenção Ninho. Afecha aí, por favor. Afecha aqui, deixa a frente livre aí. O do retecan. Morador. Salve. E aí, ó. E aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Na boquinha do globo, é o globo liberado aí pra Marquinhos, pra Marquinhos e Zezé e o Arrubius. É o globo girando aí. Prepara, prepara para Marquinhos e Zezé. Grupo Sousa. Prepara que dá aqui a boquinho. Bora Marquinhos, bora Zé. Bora Zé. Bora Zé, bora Marquinhos. Quem vem? Quem vem? Quem vem pra Urubu Sousa? Quem vem? Medalha de número nove aí pra Marquinhos e Zezé e Marquinhos. Foi, 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 foi. Vai. Galinha hoje e Marquinhos e Marquinhos e Linhosa. Vem cá dia em dia pra chance. Vem cá aí. Cal spinos também. É um café à vinheta, né? 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 É um café à vinheta, né?